Já pararam pra pensar que agora toda vez que existe um grande lançamento Um filme, livro, equipamento ou até um shampoo pra cachorro Surge também, magicamente, vejam só, uma demanda por opiniões Gente que fala bem, gente que fala mal E aqueles que falam mal, quem fala bem e os que elogiam no final Quem fala mal A internet já é um grande canal de TV E todo mundo é refém do mesmo comercial Não perca Assista Não fique de fora dessa Compartilhe Deixe seu comentário Compre